Boas pessoal, eu gostei tanto do show do Whindersson Nunes que eu vos quero mostrar um caldo, por isso espero que gostem. Arrasou pelo pinto, e na rua, bom invés da rua, vocês são namorados? Quanto tempo vocês estão juntos? 3 anos, 3 anos, olha que bonitinho, 3 anos e 3,5. Vocês gostam de assistir filmes? Vocês assistem, vão em cinemas? Essas coisas, é legal né? Eu sou o cara do filme, eu gosto de assistir muito filme, toda hora, toda semana eu assisto uns 3, 4 filmes. Eu gosto de filme, eu não gosto de filme mentiroso, é bom que eu tenho ódio, é filme mentiroso. Eu fui ver um filme esse dia, que a cena era o seguinte, era de romance, o homem vem caminhando, esbarrou na mulher, derrubou o livro, olhou pra ela e se apaixonou. Eu falei, isso não existe, o cara veio assim, meio que vagar assim, ai, perdeu o ônibus, ai moça, desculpa, sem querer eu... Sabe, acho que eu te conheço de algum lugar. Ela falou, eu trabalho no cabaré aqui atrás, você já foi lá algumas vezes, pegaram na mão e se apaixonaram também. Isso não existe, o cara quando está apressado, ele está estressado. O cara vai perder o ônibus, ele vem aqui e fala, puta que pariu, perdeu o ônibus, sai do meio arrombado. O cara vai embora, a mulher fica no chão, ai toma, dá porra, filha da puta! Derrubou a Merlin, idiota! Alô, meu Deus, encheu de terras apostilhas. Estudar geografia em 3D agora. Raiva, é isso que a gente seja, raiva. Filme de terror, a gente não tem medo da história, foda-se a história, tem medo é da música. É a música que dá medo, a história pode ser em qualquer um, você pode falar assim, duas melancinhas em uma rua deserta. Agora se você faz isso aqui, ó. Duas melancinhas em uma rua deserta. Aí já dá medo. Na verdade, isso aqui ficou parecendo a abertura da calcinha preta, né? Faz o nome aí, faz. Fã da banda, calcinha preta, declara o seu amor e vira manchete de jornais. E eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV. Claro, não quero ser preparado por viver. Dar-lo, amo você. Eu achei o melhor Que me deu tanto amor E que nunca deixa frio Tomar conta de mim Dar-lo, me diz o que é que eu faço Dar-lo, te amo amor Dar-lo, me diz o que é que eu faço Dar-lo, por que se casou Com a Patrícia E faz barulho Londres Calcinha preta, meu irmão Respeitar a calcinha preta Galera, banda, meu irmão, calcinha preta Essas bandas reais é igual de hoje em dia, não Hoje a calcinha preta era a banda que tinha dançarina, era massa dançarina Eu era pequenininha, eu ficava assistindo TV deles, só assim, ó Só no corinho, só assim A dançarina desse tamanho, a dançarina era desse tamanho Que é bastante tempo a dançarina, bem pequenininha Eles faziam o que queria, cara, uma dançarina Achava massa, eles pegavam a mulher e faziam assim, ó Onde? Não. Para a próxima E eu falando de filme de terror, foi parar na caçinha preta, nada a ver Filme de terror, eu gosto de filme de terror Tem uma coisa que tão raiva em filme de terror É que a mãe nunca acredita nesse filme Eu digo uma coisa a você, levo a espalhinha de você Criança vê alma Criança vê espírito Tem os primo meu pequeno que vão lá para casa, ficam olhando para a parede Digo, sai para lá desgraça Tipo, chute, filha da... É um dedo No filme as crianças sempre se deparam com o demônio Conversa com o demônio e aí como é que está o inferno as coisas lá Estamos trabalhando, o carnaval está chegando Aí vai contar para a mãe e não acredita Eu vi um filme que o menino está indo até o banheiro Aí ele vai no banheiro, quando ele abre a porta e olha Tem uma mulher parada Sangue na barriga Morrendo de sangue aqui Chega Aí ele vem, espanta, vai até na mãe Falar para a mãe Ele chega para a mãe, bota a trilha do terror para mim Babãe Babãe Babãe, mamãezinha Eu vi uma moça no banheiro, mamãe Com sangue na barriga, mamãe A mãe dele anda para ele, normal Fala assim Não, Tiago, não Não fique contando histórias vira-bolantes, Tiago Macacos, me morram, Tiago Tiago, para a cozinha vamos comer esse bebê Ele diz que é ela que esponde Aí ele vai no banheiro E se fosse comigo Meu pai chega com meu filho, chega para mim e fala Papai Eu vi uma moça no banheiro Com sangue na barriga Eu falo, onde foi que você viu? Falar no banheiro Eu falo, meu filho, a partir de hoje Todo mundo aqui em casa vai cagar na cozinha agora, tá bom? Eu não vou fazer confusão com o demônio em casa de um banheiro, não vou Ô besteira, pra que isso? Posso muito bem cagar na sacola, eu jogo do outro lado Ninguém vai saber que essa merda é minha O pessoal gosta de fazer confusão com o demônio, cara Ó, o demônio chega e fala Essa casa é minha, eu tenho que só fazer pra eu pegar minhas roupas e melhãozinhas aqui Eu não vou cortar aqui Pode ficar, meu pai Sua A pessoa do filme é burra Ela nunca faz o que a gente faria Nunca Toda a ação da pessoa do filme é diferente da nossa Eu vi um filme que o menino, esse mesmo filme O menino desceu do bandar de cima, desceu as escadas, foi caminhando Foi até a cozinha Não acendeu nenhuma lâmpada da casa A partir daí eu começo a torcer pelo demônio já Eu falo, mata essa idiota Para bater a cena Porque toda vez que a gente vai na cozinha de noite A gente já vai fazendo o vetor de onde é que acende a luz já Mas já isso Eu vou só assim Sabe por que a gente faz isso? Veja bem, dá logo A gente sabe que não tem espírito A gente sabe que não tem demônio na cozinha Mas a gente também não quer arriscar A gente vai de bola, chega no banheiro e começa a beijar E aí... E aí... Eu sou eu para ver se tem demônio em casa Para o demônio Nesse filme, o menino vai até a cozinha No meio do caminho ele para Ele olha para o lado No escuro Um carrinho Que ele tinha De boi Começou a vir até ele, bem devagarzinho Aí ele fica olhando o carrinho e vindo assim Se fosse comigo A velocidade que o carrinho tivesse vindo Era a velocidade da minha merda escorrendo aqui na peste Eu acho que na hora do meu primeiro músculo Que solta é o do muro Só desse aquele mel O diabo não vê que eu estava com medo A merda que fosse juntando Eu ia começar a jogar para trás assim Mas de repente na hora de correr Eu escorregava na minha própria bosta O pessoal ia achar morto de manhã Eu morro todo cagado Eu morro de ver correr cagado O cara olha para mim e fala Morreu de que? O cara caganeiro Não foi, foi demônio O que é que o menino do filme faz? Pega o carrinho Joga de volta Quando o carrinho chega do escuro Ele escuta a voz assim Vem brincar comigo Eu escutei minha voz e eu fiquei mal Eu escuto a voz dessa de madrugada Vem brincar comigo Eu digo Não é hora de brincar Eu não desco não Vai dormir, vai Não é acordar Você tem mais calma E o cabelo crescendo Aparecendo uma saia Eu vejo a mulher da cidade de Deus Na mesma hora Eu vejo Acho que o máximo Eu poderia jogar também O carrinho Interagindo O máximo que eu ia fazer Eu ia escrever um bilhete Eu ia fechar Botar dentro do carrinho E falar assim Pega demônio Joga O satanás Abriu esse bilhete E ia sentar Amarrado em nome de Jesus Espantar Pau